Tem 16 processos de 2015, 50.10.2011.98 e 50.11.2011.32. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil em face da Resolução Autorizativa 3.361 de 2012, que autorizou a referida empresa a implantar reforços das instalações de transição sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas na receita anual permitida. O diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Por meio de resolução autorizativa, publicada no Oficial em 15 de março de 2012, a Eletronorte foi autorizada a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade. Em 28 de março de 2012, a Eletronorte apresentou tempestivamente pedido de reconsideração contestando os valores de investimento considerados na definição da RAP dos reforços relativos às subestações Altamira e Rurópolis, a saber. Então, tem uma tabela que diz que nessa Altamira, eu preitei aqui o valor do investimento a ser considerado, seja pouco mais do que R$ 11.563.000,00, R$ 1.563.000,00 e uma RAP, pouco mais de R$ 1.687.000,00. E para a SE Rurópolis, um investimento pouco mais do que R$ 20.812.000,00 e uma RAP correspondente, pouco maior do que R$ 3.020.000,00. Estado a se pronunciar sobre o assunto, a SRT recomendou dar aprovimento parcial o pedido de reconsideração com a consequente retificação da RAP e da respectiva resolução autorizativa, conforme constou da nota técnica 060 daquela superintendência. É o relatório. Procuradoria. Trato de recursos com razões de ordem eminentemente técnica, cinco primeiros de destacar, tão somente a produção de legitimidade da resolução autorizativa 3.3001,00 em 2012. Então, interposto tempestivamente, o pedido de reconstrução deve ser conhecido. Então, como relatado, a SRT fez a análise do recurso da Eletronorte, entendeu por bem acatar, em parte, o recurso formulado, o que leva a uma modificação do valor do investimento reconhecido e, por via de consequência, da RAP daquelas reforços da subestação Otamira e Rurópolis. Então, eu estou fazendo um resumo, um voto mais extenso. Lá no item 20, então, o quadro a seguir, o quadro do item 20, apresenta o resultado final das RAP para cada subestação, em conformidade com a recomendação da SRT. Então, após incorporado o que a SRT entende ser pertinente, no que diz respeito a SE Altamira, o valor da RAP passaria a ser de R$ 1.687.372,49. Passaria desse valor, para o valor de R$ 1.701.169,72. E, com relação a SE Rurópolis, passaria de R$ 3.020.398,61 para R$ 3.085.966,00. Passo, portanto, ao dispositivo de voto. Diante do exposto e com base no documento constante dos processos, voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconstrução interposto pelo Eletronorte em face da resolução autorizativa 3.361.2012 e autorizar a substituição dos anexos 1.1 e 1.2 da referida resolução para estabelecer as parcelas da RAP para as subestações Altamira e Rurópolis nos valores de R$ 1.701.169,00 e R$ 3.085.956,00, respectivamente. Eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconstrução interposto pela Eletronorte em face da resolução autorizativa 3.361.2012 autorizando a substituição dos anexos 1.1 e 1.2 da referida resolução estabelecendo a parcela de RAP nas subestações Altamira e Rurópolis com os valores colocados no voto relator. Obrigado. Obrigado.